Oi gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. A gente acompanha hoje o presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e recebe logo mais o prêmio de personalidade do ano. No Congresso Nacional, mais um dia de audiência pública com especialistas na Comissão Especial da Reforma da Previdência. A gente tem também notícias sobre as unidades básicas de saúde, que vão ter o horário de atendimento ampliado. Agora vão funcionar até às 10 horas da noite. O ministro da Saúde faz o anúncio oficial daqui um pouquinho, às 10 e meia. E uma notícia para motoristas. O ICMS dos combustíveis está mais caro a partir de hoje. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.